Hoje, sexta-feira, dia 22 de dezembro, o Sol ingressa no signo de Capricórnio e permanece até 20 de janeiro. Portanto, Sol em Capricórnio de 22 do 12 a 20 do 01 de 2024. Vale a pena você verificar no seu mapa natal onde cai o signo de Capricórnio, em que casa cai o signo de Capricórnio. E se você tem algum planeta importante ou ponto importante em Capricórnio, que o Sol vai estar passando nessa área do seu mapa. E será nesse assunto, nesse tema da casa ou do tema do planeta, que você vai receber essa inteligência capricorniana para concretizar. Para isso, vai lá no meu site marciamassos.com e calcule o seu mapa gratuitamente. Ache lá onde é que está Capricórnio, ilumine essa área. Então, depois daquela euforia que sempre toma o mês de dezembro, euforia própria, do entusiasmadíssimo signo sagitário, as coisas dão uma mudada de ritmo, dão uma moderada e a onda desacelera com a chegada do Sol, com a entrada do Sol, no sóbrio signo de Capricórnio. Racionalidade, pragmatismo, economia, objetividade, foco no que dá resultado ou no que deu resultado, deveriam gerir, deveriam guiar a nossa conduta. Como o ano novo está começando, estamos sob o selo de Capricórnio. Esse seria ser o momento ideal para a gente definir o que a gente quer pautar e realmente concretizar. Não é dizer que vai fazer, que eu quero fazer, que eu pretendo fazer, que eu gostaria de fazer, não. Isso não é conversa para Capricórnio. É o que eu quero realmente concretizar no próximo ano. Muito baseado no balanço de como as coisas se comportaram nesse ano, que é o fim de agora, e também naquilo que a gente ficou devendo para nós mesmos, porque simplesmente não deu para fazer. Aliás, que ano acelerado, muita coisa não deu para fazer. Então fica lá anotado para, com a entrada do Sol em Capricórnio, a gente pautar o que a gente, como eu falei, realmente quer concretizar, como é que as coisas andaram esse ano e o que eu quero que no ano que vem seja feito, seja realizado. Avaliação e planejamento são as maestrias de Capricórnio. Se você anda atrapalhado, atrapalhado com o tempo, sem conseguir dar cabo do que precisa ser feito, ou está gastando tempo demais com o que não rende, ou com quem não rende, entre nesse clima capricorniano, o signo que tem maior competência para gerir o tempo, e que tem horror à perda de tempo com o que não interessa. Desperdício é outro pânico de Capricórnio, é outro pecado mortal para Capricórnio. Portanto, dê uma verificada, uma contabilizada no que você pode estar gerando desperdício em sua vida, de energia, de custo, de tempo, de espaço, de afeto. Aquilo que está sobrando, gerando sobra, que estraga, que acaba indo para o lixo, que não tem utilidade, ou que fica lá no armário e nas gavetas, gentulhando, acumulando poeira, mofo, traça nos armários e nas gavetas. Aproveite esse modo minimalista de Capricórnio e economize, enxugue, priorize e essencialize. Menos pode render mais. Fica aí a lição de Capricórnio para o resto do mês e para grande parte do mês de janeiro. Ainda hoje, na sexta-feira, no dia 22, o Sol se encontra com Mercúrio. Na realidade, Mercúrio retrogradou, recuou, para se encontrar, para visitar o Sol. Com esta visita de Mercúrio e Sol unidos no grau zero de Capricórnio, o que é que acontece aqui? Essa visita gera o quê? Traz informações, dados concretos que faltavam para a gente fechar a história toda e ver com clareza o que ainda não vimos, porque faltavam peças, faltavam elementos. Agora sim, as coisas se esclarecem e agora sim o jogo está completo. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês, como sempre. É com muita satisfação que eu dedico esse tempo da minha semana para gravar para vocês esse vídeo, para poder traduzir da maneira mais útil, mais utilizável, mais perto possível da vida de vocês, porque Astrologia é uma ciência devida traduzir esse céu nosso de cada dia. Tomara que vocês aproveitem.